Olá, amigo inscrito no canal, seja bem-vindo a mais um Fé Café e Concursos, um programa que a gente tem em um momento devocional com Deus, onde a gente começa o dia pela melhor parte, o 707 Club, que hoje aqui, infelizmente, eu gravei posteriormente, então vai ao ar para vocês, então, às 11h07 da manhã, o devocional do dia 20 de fevereiro. Amanhã, sim, feriado, né, dia 21 de fevereiro, vai ao ar às 7h07 da manhã, o programa gravado também para vocês, e a partir de quarta-feira, dia normal, aí eu estarei online, ao vivo, falando com vocês no Café, Fé e Concursos, tá bom, gente? Então, hoje não tem o chat aqui, mas eu não vou estar respondendo aqui ao vivo, posso responder até no chat com vocês aqui online, nos comentários. Então, gente, vamos fazer o devocional de hoje, quer dizer, vamos ver o que Deus tem para nós, né? Todo dia Deus tem algo precioso para nós aqui, que é diferente, e hoje é não dê lugar à ira. Olha que legal, né? Então, a mensagem que nós temos hoje, para mim, para você, é, ó, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. A gente sabe o quanto prejudicial, eu vou até parar aqui esse início, porque o quanto é prejudicial a gente deixar a ira entrar no nosso coração. Até Jesus diz na palavra, irai-vos e não pequeis, tá? Então, o momento da ira, todo mundo tem, tá? Mas dar lugar à ira é diferente, e é isso que faz toda a diferença, onde vai correndo e matando o nosso coração, matando a nossa própria alma por dentro, quando a gente dá lugar à ira. Vamos continuar lendo aqui, que eu acho que é muito legal, isso que a gente vai falar hoje no dia 20, tá? Olha só, manter a calma é um exercício difícil, né? Em meio aos compromissos e agitação cotidiana, porque, diante dos desafios, naturalmente acumulamos estresse. Isso é normal, cara, quem que não tá estressado com tantas coisas que a gente tem que fazer, estudando pra concurso, né? Sem perceber, vamos vivendo um misto de frustrações e indignações, que, em certo momento, podem transbordar em um sentimento que chamamos de ira. E, ao menos, que tenhamos o Espírito Santo, é impossível contê-la. Então, se você deixa a carne, aquele lado carnal seu, dominar, é difícil que você contê o momento de ira, tá? Muitas pessoas não sabem, mas é preciso vigiar, porque a raiva pode nos levar a tomar decisões precipitadas. Verdade, quem nunca tomou uma decisão precipitada no momento de ira? Não são poucos os casos de pessoas que, tomadas por fúria, falaram coisas que não deveriam, magoaram e até mesmo destruíram seus relacionamentos, tá? É preciso, certas vezes, parar, respirar, ponderar e refletir sobre os fatores que geraram estresse em nossa vida. Buscar ajuda em Deus e, diante das circunstâncias estressantes, que saibamos pautar nossa conduta pelo discernimento espiritual. E aqui, gente, olha só, muito importante. Momentos de ira. Muitas pessoas destruíram relacionamentos. Pais e filhos, esposa, marido, palavras faladas, mágoas que se abriram, feridas que se abriram no momento de ira, tá? Continuando. Desconheço quais são os geradores de ira que têm acendido em sua alma e o levado a pecar em palavras e atitudes. Mas já o sei. Só o Espírito Santo pode nos ajudar nisso. Por essa razão, meu conselho é que se aproxime mais de Deus. Somente nele podemos vencer os obstáculos que nos levam ao estresse e tiram a nossa paz. Como ser humano, tenho absoluta certeza de que, sozinho, não consigo me estabilizar emocionalmente. Eu experimento em minha vida muitas dificuldades. Por isso, preciso buscar a direção do Santo Espírito, para que Ele me conceda a mansidão e a serenidade para não pecar quando eu ficar erado. E aqui é a grande questão, gente. Para eu não pecar quando eu ficar erado. Então, quando irai-vos, não pequei. Então, a gente pode ficar erado, a gente vai ficar erado, mas a gente tem que conter a nossa ira para a gente não tomar uma atitude precipitada, magoar pessoas, aqueles que nos rodeiam. Isso que é importante, cara. As pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão ao nosso lado são os principais fatores que podem correr risco de serem agredidos pela nossa ira. Então, no momento de ira, aquela pessoa que você chega em casa depois do trabalho, estressado, depois de 3, 4 horas de estudo de concurso, você vai sentar, quer descansar, e você está estressado. E, num momento, qualquer palavra, você pode se irar, e você pode magoar pessoas que te ajudam, que estão com você. De qualquer forma, mesmo que sejam pessoas que vêm para te destruir, no momento de ira, você acaba dando, às vezes, munição para elas falarem de você, ou te acharem realmente algo que você não é. Então, e o pior de tudo, a ira é o começo para que você comece a guardar aquilo no coração. Porque se você irar, se você fala, se você peca, o segundo momento é, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de pedir perdão, né? Então, você faz alguma coisa que você pesei na bola, mas você não vai lá dar o braço ao torcer, não, não vou lá, não vou lá me humilhar, dizer que eu errei e tal. E aí, a partir disso, aquele momento de ira, além de você magoar a pessoa, você sente também alguém que, triste por ter magoado alguém que você ama, e você não pede desculpa, aquilo começa a criar uma raiz também, no coração, começo de uma raiz de amargura. E a raiz é assim, no início, você consegue arrancar. Mas se você deixar aquilo aí ser plantado, dia após dia, você começar a ficar, não querer mais ver aquela pessoa, não conversar com aquela pessoa, quando você passa um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. Por isso tem pessoas aí que não falam com seus pais, que não falam com seus filhos, que não falam com os irmãos, ou com um amigo que contava muito, que foi traído e criou aquela raiz de amargura e leva para a vida inteira. Eu digo só uma coisa, o perdão é decisão. Então, o perdão é libertador. Libertador para quem perdoa, mais do que para quem é perdoado. Porque você se liberta de uma raiva, de uma dor, de uma angústia no seu coração, de uma raiz de amargura no seu coração, que está ali, moendo, moendo, moendo teu corpo, moendo tua alma. Porque sempre que você lembra daquela pessoa, daquela situação, aquilo volta e você isola, você não quer tratar. Então, a ferida só cresce. Então, por isso, gente, eu sei. Cara, é concurso aqui. Nossa, a gente trata de vida também. De vida com Deus, vida cristã. Então, cara, seguir a Cristo é isso. Seguir a Cristo não é, ah, vou ter vitória, vou ter um carro, vou ter sucesso, vou ter milhões. Ah, porque Deus me deu isso, me deu aquilo. Deus é poderoso para me abençoar. E eu tenho uma vida abençoada. Mas, cara, o principal do cristianismo é isso. Você se liberta de todas as ciladas aí do inimigo para te fazer preso dos sentimentos, de emoções, né? E de falta de perdão. Então, é desafiador. Às vezes, você, depois de tanto tempo, ter que voltar a um relacionamento com uma pessoa que talvez se traiu, fez muitas coisas. Mas perdoa, libera. Às vezes, você nem precisa voltar a ter relacionamento. É diferente o perdão do que o relacionamento, né? Eu, por exemplo, vai ter a pessoa que eu vou perdoar, não quero mal, olha, não sinto mais nada. Pode, segue em paz. Mas eu não vou querer ter um relacionamento perto dela porque eu não confio mais nessa pessoa para que ela tenha um convívio com o frequente diante de mim. Mas quando eu encontrar, não vou ter aquele peso. Ah, nossa. Não, vou estar livre porque eu perdoei. E perdão é decisão. Ah, vou sentir que eu vou perdoar. Não vai sentir, cara. Perdão é decisão. É obediência ao que Deus disse. É o que? É a principal oração. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a gente pede, Senhor, não perdoa daquilo que eu faço de errado? Assim como eu perdoo aqueles que fazem coisa errada comigo? Eu não estou sendo hipócrita quando eu oro essa oração do Pai Nosso porque se eu não perdoo aqueles que erraram comigo? Porque eu estou dizendo, Senhor, perdoa assim como eu perdoo. Então, Senhor, não me perdoa porque eu não perdoo. Então, olha só, o cristianismo é isso, para mudar a vida. Talvez no mundo o pessoal diga, não, o cara fez mesmo virar a cara deixe que se ferre e não quero saber viver a tua vida e esquece do resto e que ele se ferre. Mas o cristianismo não fala isso. Jesus nunca fez isso. Jesus se ensinou que perdoa. Quantas vezes eu tenho que perdoar por dia uma pessoa? sete vezes sete? Setenta vezes sete. Quatrocentos e noventa vezes por dia uma pessoa. Isso aí é só para dizer que você tem que perdoar sempre. Mas, como eu disse, perdoar. Mas você sempre não vai cair no erro, né, de ser traído por aquela pessoa de novo. Então, você perdoa, mas talvez você não confie mais nela. Essa é a diferença. Tá bom? Gente, isso aí vamos cobrar nossa cabeça hoje de abençoada. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Vamos lá, vamos adorar a Deus com a nossa oração. Senhor Deus, obrigado por esse dia, Senhor abençoado, porque a gente entra nessa questão, Senhor, da ira. Se a gente se irar, Senhor, não é que a gente consiga não pecar, Senhor, é que a gente não deixa a ira fazer raiz de amargura, falta de perdão, Senhor. Tudo isso aí quebra por terra agora, Senhor. Nós não queremos no nosso coração algo que não seja vindo de Ti, Senhor. A gente sabe, Pai, instalado no coração não é de Ti, ó Pai. Então, Senhor, nos ajuda. Nós somos humanos incapazes, às vezes, Senhor, de buscar aquilo que é bom. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo nos capacita a sermos diferentes, Senhor. Então, que esse desafio nós possamos vencer, Senhor. O desafio de ser diferente, de ser aquele que perdoa, aquele que ama. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, ame. Esse é o de amanhã. Ame, cara, muito fera. Amanhã, o devocional, só dei uma olhadinha pro lado, já. Tô louco pra chegar aí na terça-feira pra gente fazer o devocional. Tá certo? Um grande abraço, gente. É isso aí. 707 Club, começando o dia pela melhor parte. Ou seja, começando o dia com Deus.